Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje para rezar o quinto dia da nossa quaresma. Convido-lhes a colocar suas intenções no seu coração. Coloque nas mãos poderosas de Nossa Senhora pela intercessão de São Miguel. Estamos reunidos na misericórdia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos começar rezando a oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para a perdição das almas. Que assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de todos nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único e onipotente Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja meditante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas do purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tenha de piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Que assim seja a mãe. Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedê-nos que pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consabe, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, do meu querido Salvador, Jesus Cristo, e a minha Mãe, Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com o vosso grade potente, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno. Aquele anjo quebrador de promessas e sobero, que um dia prostrarte no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Convido você agora para complementar a nossa quaresma a rezar o exorcismo de São Miguel. Rezemos. Príncipe, guardião e guerreiro, Defendei-nos e protegei-nos com a vossa espada. Não permita que nenhum mal nos atinja. Protegei-nos contra assaltos, roubos, acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção. Em meu lar, minha família, familiares e amigos. Guardai o meu trabalho, os meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Ó príncipe celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo o que não me faz bem. São Miguel em cima. São Miguel embaixo. São Miguel à esquerda. São Miguel à direita. São Miguel à frente. São Miguel atrás. São Miguel. São Miguel. São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor, que me protege aqui e agora. São Miguel arcanjo. Rogai por nós. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fique com Deus, um abraço grande e salve São Miguel e Maria Santíssima. Que assim seja. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos na misericórdia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto